Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal. E hoje, gente, é um vídeo muito, muito, muito especial. Como vocês já viram aí no título, né? Nós conseguimos os mil inscritos! Gente, eu tô muito feliz, muito feliz mesmo. E sim, gente, hoje é um dia de gratidão. Aliás, todos os dias é dia de agradecer. Mas hoje é um dia muito, muito, muito especial. E eu tô muito, muito feliz. E em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por tudo que Ele é na minha vida, por tudo que Ele tem feito. E por Ele ter me dado essa bênção de conseguir meu primeiro carro, meus mil inscritos, né? E também quero agradecer a vocês que se inscreveram no meu canal, que curtem meus vídeos, que comentam, né? Que tem compartilhado aí. Nossa, minha gratidão é assim imensa. Muito, muito obrigada. Só Deus mesmo pra abençoar a vida de cada um de vocês. Então, sou grata a Deus por tudo e pela vida de vocês, tá? Eita, gente, eu tô aqui debaixo aqui. Tô aqui pertinho do meu pé de pinha. Encontrei essa sombrinha boa aqui. Falei, não, é aqui que eu vou gravar. Alô? Pessoal, quero falar algumas coisas da minha vida pra vocês. Algumas curiosidades, né? Pra quem não sabe, meu nome é Patrícia. E eu decidi colocar o nome do canal Minha Rocinha Querida, porque aqui onde eu moro é roça. E eu considero aqui muito, muito querida. Então, eu decidi colocar Minha Rocinha Querida. Então, foi esse um dos motivos que eu coloquei esse nome. Eu criei o canal no ano de 2011. Mas eu nunca tive coragem de colocar nenhum vídeo. Sabe? Por medo, por medo do que as pessoas iriam pensar de mim. Fiquei com vergonha das pessoas. Tipo, ah, faz um canal pra quê? Tipo assim, eu fiquei com muito receio. Mas, assim, dentro de mim eu sempre tive aquela vontade imensa de fazer vídeos, de colocar no canal. Mas, quando a Isadora era criança, bem pequenininha, eu e ela começamos até a gravar uns vídeos de penteado, mas eu nunca tive coragem de postar. E ela falava nesses vídeos. E só agora, no mês de dezembro, foi no mês de dezembro que eu coloquei o meu primeiro vídeo. Assim, eu arrependo muito de não ter colocado nenhum vídeo antes. Mas, eu creio que tudo tem seu tempo, né? Na época que eu fiz o canal em 2011, eu... Luna! Na época que eu criei o canal em 2011... Não, você não vai deixar o meu lado, não! Eu criei o canal em 2011, eu não morava aqui. Eu morava em Belo Horizonte. Eu casei com meu esposo. Claro que eu casei com meu esposo. Eu casei. Fiquei morando aqui em Brasília, de Minas, um ano. E nós resolvemos ir embora pra Belo Horizonte pra conseguir emprego e tal, pra melhorar a vida. E assim a gente foi. Quando foi no ano de... 2011, eu engravidei da Isadora. Quando foi em 2016, eu engravidei da Sofia. As duas têm diferença aí de quatro anos de idade, né? E foi aí que despertou em nós a vontade de voltar pro interior. porque, assim, a gente viu que elas estavam crescendo, assim, só dentro de casa. Elas não tinham... Elas não brincavam, sabe? Sofia, na época, era pequenininha. Bem pequenininha mesmo. Ela deve que tinha uns... Eu acho que não tinha nem dois aninhos. Não, ela já tinha uns dois anos. Isadora já era maiorzinha um pouco. Eu já entendia mais. E, assim, Isadora só ficava no celular. Isadora só ficava assistindo o tempo todo. Não tinha aquela ligação, tal, com os animais. Aquela coisa, com a natureza. E, assim, quando a gente vinha passear na casa da minha sogra, a gente sempre tinha vontade, assim, a gente não tinha vontade de voltar embora. Quando a gente vinha passear, né? Mas aí, enfim, a gente tinha que ir embora de qualquer jeito. Aí a gente ia, mas quando passava o tempo, a gente falava, não, a gente não pode continuar aqui. Porque, assim, elas estavam ficando muito presas. A gente viu que elas estavam precisando de liberdade. Elas estavam precisando de ter contato com a natureza, de ter contato com os animais. E aí foi aí que a gente decidiu. Só que, assim, não foi uma vez só que a gente quis vir. A gente foi várias vezes. Tem cada um aí, hein? Oi, gente. Eu vou brincar de salão de beleza de cachorro. Olha, gente, tem preço uma coisa dessa? Brinca à vontade. Aí a gente viu a necessidade, né? Delas ter contato com os animais. E a gente via a alegria delas que elas sentiam quando a gente estava na roça, na casa da minha sogra. Aí, quando nós falamos assim, vamos, vamos, nós fomos e tentamos uma vez. Não deu certo. Eu lembro que a gente já pensou ir para a roça da minha sogra e não, nunca deu certo. A gente pensou já alugar uma casa na cidade e não deu certo. A gente já pensou em várias possibilidades de vir embora e nada não dava certo. Eu sei de muitas tentativas, essa vez deu certo, né? E com isso já tem dois anos que a gente está aqui. E assim, foi tudo preparado por Deus. Depois eu vou contar a história de como eu consegui comprar aqui a chacra onde a gente mora, o lugar onde a gente mora. E foi tudo bênçãos de Deus. Foi tudo preparado por Deus. E, enfim, já tem dois anos que a gente está aqui nesse lugar maravilhoso. E aí, logo quando eu cheguei aqui, a vontade em mim voltou. E depois, eu até comentei com o meu esposo, vou gravar. Vou começar a gravar vídeo. O que você acha lá? Grava. E aí, nisso eu pensei, vou gravar a minha realidade. Vou mostrar para as pessoas como é maravilhoso morar na roça. Tipo assim, que às vezes as pessoas pensam assim, dessa forma. Ah, morava em Belo Horizonte e foi embora para a roça. Como assim? Gente, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Claro que financeiramente, a cidade lá era bem melhor. Porque aqui é cidade pequena. Então, assim, não tem muito emprego. Mas, graças a Deus, Deus preparou tudo para mim, para o meu esposo. Meu esposo trabalha aqui, graças a Deus. Ele não trabalha aqui na chácara mesmo, né? Ele tem o trabalho dele, ele é marceneiro. Cuida daqui da casa, eu cuido do quintal juntamente com o meu esposo. Então, assim, foi tudo preparado por Deus. E a qualidade de vida, meus amigos, é outra coisa, sabe? Sofia, você quer ir embora para Belo Horizonte ou você quer ficar aqui na roça? Ficar aqui na roça. Por que você quer ficar aqui na roça? Olha para lá. Tem que olhar para cá. O que? Eu gosto no animais. Ah, você gosta do balanço? Eu gosto no balão também. Das galinhas, né? E a minha bicicletinha, meu avô, tá deu. Seu avô te deu? Uhum. A bicicletinha, né? Sim. A dar valor nas coisas mais simples. É... É... Igual... Na cidade, onde elas poderiam ter um balanço para brincar, sabe? Um balanço. Aqui, meu esposo foi e fez um balanço para elas de... De madeira e corda mesmo na árvore. Então, assim, elas amam. É o brinquedo preferido delas aqui. Então, gente, tem muitas coisas. Depois eu vou fazer um vídeo detalhado falando sobre isso, tá? Vida na roça é bom demais. E continuando, é... Foi isso que eu pensei. Vou mostrar a realidade aqui da roça. Que nem eu falo, não é tudo assim que é mil maravilhas, né? Mas... Mas a maioria dos pontos são positivos. Você pode ter certeza disso. A qualidade de vida das minhas filhas hoje, sabe? Hoje é... Assim... Bem, bem melhor. Sabe? Lá em Belo Horizonte mesmo, eu lembro que... Assim, para você comer até uma fruta, algo assim... Uma manga. Uma coisa simples. Uma fruta simples. Uma manga. Temos que comprar. E assim, eu lembro que era caro. Era caro. A gente ia no supermercado, achava aquelas mangas desse tamanho. E assim, eu ficava morrendo de vontade de chupar. Às vezes não comprar, porque não era barato. Então assim, foi uma das coisas... Quando eu cheguei aqui, que eu vim morar... A primeira fruta que eu chupei foi a manga. Eu vim embora na época da manga. Pensa numa pessoa que chupou muita manga. Muita manga. Eu ganhei manga aqui dos vizinhos e tal. E aí eu lembro que eu chupei as meninas. Então nem se fala. Então assim, nossa... E eu falei assim, meu Deus, que maravilha. Sabe? Laranja. Aqui. Olha aqui pra você ver. Manga. Laranja. Ubu. Goiaba. Siriguela. Que mais? Tem bem mais. Caiju. Ai gente, que tem coisa demais. Eu tô falando as frutas que aqui eu tenho no quintal. Fora o que eu ganho de quando tem uma... De quando um vizinho produz e tal e tem e acaba nos dando, né? Ou minha sogra tem e me dá. Igual é abóbora, mandioca, farinha, é goma de fazer biscoito, sabe? Corante. Nossa, quando eu vim aqui pra passear na... Foi esse meu intuito de fazer um canal pra mostrar a realidade da roça. Quanto é bom, quanto é maravilhoso morar num lugar desse... Nesse paraíso aqui que Deus nos deu, né? Nos proporcionou a morar aqui. E quero falar pra você que tá aí me assistindo. Você que também tem um canal e tem um sonho de crescer com esse canal. Continue firme. Primeiro lugar, eu quero pedir a você que coloque nas mãos de Deus. E eu coloquei nas mãos do Senhor. Senhor, eu não quero. Se for pra mim estar sozinha nisso, eu não quero. Eu quero que o Senhor esteja à frente, esteja abençoando. E assim Ele fez. Então, eu peço a você, coloque Deus na frente de tudo que você for fazer. Que tudo irá dar certo. E sim, gente, corre atrás. Corre atrás porque as coisas... A gente não consegue tudo aqui na mão. A gente tem que correr atrás. Você tem que procurar jeitos... Tipo, pesquisava muito. Estou fazendo de tudo e vou continuar fazendo. Porque se a gente tem a opção de saber, né? A gente tem como saber. É só procurar que a gente vai achar. Então, corra atrás dos seus sonhos que você vai conseguir sim. Com fé. Colocando em Deus em primeiro lugar, sim. Vai conseguir. E não desista, viu? Eu sei que não é fácil. Às vezes bate um desânimo. A gente não quer gravar. Às vezes fala, ah, o que que eu vou gravar? O que eu vou mostrar? Mas não desanima, não. Pede Deus. Deus me direcione. O que que eu posso gravar? Hoje é o que eu faço. Todos os dias que eu vou gravar, eu oro, peço a Deus direção. Me mostre, Senhor. O que que eu posso gravar? O que que eu posso mostrar? Senhor, me mostre. E é isso que eu mostro, sabe? Então, é isso, gente. Vou ficando por aqui. Deus abençoe cada um de vocês. E eu sou muito grata. Muito obrigada a cada um de vocês. E é isso aí. Deus abençoe cada um de vocês. Um grande beijo.